Olá, a respeito do Bismarck. É, o Bismarck, que todos vocês já conhecem, né, na época do Guarani de Sobral, foi um jogador que nós emprestamos, na época estava no Fortaleza, por dois jogos só, né, pro Guarani de Sobral. É um jogador que estava comigo do grupo, foi campeão comigo lá em 2010, pelo Fortaleza. Jogador que é, tecnicamente, muito bom jogador, não faz mais de uma função, né, não só de meia atacante, mas de meia, de ala. Então, é um jogador que, com certeza, vai contribuir, vai ajudar muito o grupo. Ainda não tem uma certa experiência, é novo, mas já mostrou muita qualidade. Ah, ele é um jogador que tem muita personalidade, né, e versátil, um jogador que, com certeza, esteve aqui no ano passado, na Série D, e por isso é que a gente já conhece o jogador, por ter trabalhado com ele, sabe até onde ele pode chegar. É um jogador que vai ajudar, não é um jogador jovem, novo, mas muito promissor. O Zé, desde janeiro você manifestou interesse em Bismarck, agora o jogador chega, contratado, tem experiência com acesso em Série D, que qualidade mais você pode destacar do Bismarck? É um jogador que, sem dúvida, é aplicado, é determinado, é um jogador que quer vencer, está na mesma escola dos meninos nossos aqui, né, um jogador trabalhador, que quer subir, quer crescer, quer ser alguém na vida, então, é um jogador que, com certeza, eu até fiquei surpreso, né, do Fortaleza liberar o jogador lá para o Vila Nova, lá ele teve o começo, mas depois não foi aproveitado na mudança de treinador, mas como o pessoal contactou com a gente, eu achei melhor trazer ele para cá, porque aqui ele vai ser útil e vai ajudar o Santa Cruz aí a conseguir a classificação e o acesso. Ô Zé, e o tão falado Camisa Nova, chega quando? Não, a gente está conversando, né, está negociando, hoje todo mundo quer jogar uma Série A, uma Série B e a Série D, o jogador, às vezes, fica guardando e nós estamos buscando negociar, todos sabem, o presidente já tem falado que as dificuldades para a gente contratar teria que tirar, né, e nós estamos buscando a alternativa de contratar esse jogador, o jogador está bem próximo, né, nós temos informado, se possível nós vamos mandar alguém para ir assistir, porque nós queremos contratar o jogador que esteja jogando. Se não tiver condições, que é difícil para a Série D, você trazer jogador da B e da A, nós vamos apostar pelos 15, 20 dias que nós temos de preparar esse jogador, então, se ele não estiver jogando, estiver no banco, mas estiver treinando, aí a gente vai apostar nesses nomes. São alguns nomes, mas nós vamos demorar um pouco, porque nós vamos atender as observações e as informações de amigos, a gente errou em algumas contratações. E a gente sabe da responsabilidade, a gente assume, mas ao mesmo tempo a gente quer qualificar e dar condição, porque a gente sabe que a dificuldade vai ser maior, todo mundo quer conseguir resultado contra Santa Cruz.